Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje eu quero listar para vocês nove programas de sobrevivências, de caçadores ou de eremitas que você precisa assistir se você nunca assistiu. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, peço para você deixar o seu like, inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos. Nós estamos na meta de chegar de 10 mil inscritos e você é meu convidado especial a me ajudar nessa meta. Então, se você está curioso sobre esses programas, fica comigo depois da vinheta, eu vou contar tudo para vocês. E a gente começa a nossa lista especial aí com homens da montanha. Exibido pelo History Channel, The History Channel acompanha o dia a dia de uma série de indivíduos que escolheram morar nos locais mais erros dos Estados Unidos. Seja a montanha rochosas, no Alasca, no Arizona, em montanha, todos os estilos. E o programa é o mais interessante do gênero. Homens do Gelo. Esse passa no Discovery Channel e não é muito diferente do gênero da montanha. É certo que quase todo mundo mora lá em alguma região do Alasca, né? Banana. Trata-se de uma comunidade de caçadores que, com suas famílias, parecem viver apenas para obter o sustento, para viver o inverno ártico. Sobrevivente selvagem. A atração do canal Netgeal tem como uma estrela, o especialista autraniano Phil Brezen, que adota os métodos de sobrevivência de povos ancestrais em todos os locais que ele visita, como na Nova Zelândia ou em remotas florestas da Indonésia. Phil é uma espécie de campeão de perrengues na TV. Alasca, a última fronteira. Exibido também no Discovery Channel, acompanha a vida de famílias que moram no maior estado dos Estados Unidos, enfrentando não só temperaturas baixíssimas, mas também chuvas torrenciais e até mesmo terremotos, sem falar em ursos. É extremamente realista e merece, de fato, o título de reality show. Ed Stanford, o sobrevivente. Também no Discovery Channel, o britânico Ed Stanford é um dos sujeitos mais durões do mundo. Ele se isola em locais mais difíceis e passa vários dias ali sozinho, sem qualquer equipe, pois ele mesmo comanda as filmagens e está habituado a comer verme, já bebeu água podre e o cara ainda continua vindo. Sozinhos. Survivorman. Survivorman é um programa da Discovery, ele é, ou era, comandado pelo famoso, pelo menos lá no Canadá, produtor de filmes e sobrevivencialista Leso Stronger. Ele sempre passa sete dias isolados em locais mais inóspitos da Terra. Leso também é divertido, bem-humorado e, de bônus, também toca gaita muitíssimo bem. E ele diz que se cansou da vida. Homens da neve é mais ou menos igual a homens do gelo ou da montanha, só que avança as fronteiras dos Estados Unidos e o Canadá. Sobre 40 graus negativos, os participantes do programa The History Channel subsistem de caça e de pesca e de venda de éperos. Aliás, não é raro que eles vivam com a própria pele rachada pelo frio. E o nosso último programa, mas não menos importante, Bear Grylls e a Prova de Tudo. De todos os programas do gênero, esse tem o apresentador mais didático e que oferece mais dicas de sobrevivência. Grylls foi soldado do serviço aéreo especial britânico e já escalou o Everest e atravessou o Atlântico Norte. E é também o que mais fica pelado na TV. E esse programa, todo mundo sabe que vai no ar pela Discovery Channel. É isso aí, galera. Esses foram os nove programas de sobrevivência que eu decidi listar para vocês assistirem. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. É muito importante o like de vocês. Também comenta aqui embaixo. Comentando aqui embaixo, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo. E é isso aí. Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.